Saudações à gente da noite, como aos filhos da madrugada, mas no caso deste programa se diz-se aos pais da madrugada, aqueles que ainda estão muito antes da madrugada. Saudações, pois, à gente da noite. Vamos começar por falar de um homem do Porto. E esse homem do Porto escreveu exaustivamente jornalista, monógrafo, autor de vários livros. Germano Silva escreveu extensivamente sobre o Porto. E de um modo geral, pessoas como ele, com imenso mérito porque registrou uma parte importante da história da cidade, são muitas vezes considerados menores pelos autores académicos, pelas instituições académicas e Germano Silva conseguiu um grande feito. E as homenagens que lhe têm sido feitas, e eu tenho aqui à minha frente, por exemplo, um número especial que lhe é em grande parte dedicado, o Tripeiro. O Tripeiro é uma velha revista publicada há dezenas de anos sobre a história do Porto, que registra imensos episódios, imensos acontecimentos, imensa vida da cidade no passado e no relativo presente. Dedicou-lhe uma série de artigos neste número que são muito interessantes sobre a personalidade de Germano Silva, que é um homem muito amável, de quem as pessoas se aproximam com facilidade e que têm, de facto, um grande trabalho sobre a história do Porto. Aqui, aliás, tem uma magnífica fotografia no Largo dos Leões, diante da Universidade. E a verdade é que a Universidade fez-lhe uma coisa que merece inteiro louvor. Doutorou honoris causa. Da mesma maneira que o Prémio Nobel foi para Bob Dylan, porque o próprio conceito do que é um Prémio Nobel de Literatura está inevitavelmente a mudar, a ideia de doutorar este homem honoris causa merece todo o meu louvor à Universidade. Estes homens são amadores, no verdadeiro sentido da palavra, amam a sua cidade, amam a história e desenvolvem um enorme trabalho para a promover. E por isso o que fez a Universidade do Porto é mais que merecido, ultrapassar por cima de títulos académicos, por cima de currículo escolar e dar a quem merece um título, o título máximo que a Universidade do Porto pode dar. Há um pequeno filme exatamente sobre a relação entre a Universidade do Porto e Germano Silva. Vamos ver. Ao longo dos anos, conforme já disse várias vezes, eu comecei a interessar-me pelas coisas do Porto, exatamente por uma questão de uma deformação profissional. Portanto, para ser um bom repórter, eu queria ser um bom repórter. O chefe disse que eu tinha que conhecer bem a cidade e eu comecei a procurar conhecer a cidade. Eu tive muito gosto e interesse em ter vindo assistir a esta abertura desta exposição no dia em que, de alguma forma, se comemora uma homenagem ao Germano Silva, ao doutor Germano Silva, que teve hoje de manhã a sessão magnífica do seu doutoramento a uma das causas na nossa Universidade e que tem agora esta exposição. Este livro que está aqui em cima é A Rua Escura do Coelho Lousada, só que o Coelho Lousada é do século XIX, escreveu sobre o século XV, tem a particularidade de ter uma dedicatória ao Alexandre Colano. Portanto, ele foi oferecido ao Alexandre Colano e depois veio para aqui. Ele transportou-nos através das recordações e das histórias associadas a estas recordações, com imenso gosto, ouviu falar do gosto que ele tem pelo professor Martins Ferreira, que é um homem com uma sensibilidade literária extraordinária e, consequentemente, eu entendi que devia estar aqui, primeiro por interesse pessoal e gozo pessoal deste conhecimento, mas depois também para concretizar esta ligação entre a Universidade e a cidade. E, portanto, quer dizer, isto tem a ver com reportagens, com entrevistas, é a atividade jornalística que se dispersava desde a simples notícia e não estão aqui as notícias mais importantes, que eu tive notícias que às vezes tinham assim meio dos adelinhas e essas foram muito mais importantes, foram difíceis de conseguir e de elaborar. Portanto, estão aqui. Isto tem a ver com a atividade jornalística. O mau trabalho desta semana é do Correio da Manhã. Eu elogiei várias vezes o Correio da Manhã como um jornal que dá notícias, mas é um jornal que igualmente tem uma tradição especulativa em vários títulos e em várias notícias. O que vamos ver neste momento é um caso típico dessa especulação. Diz assim, Mariana e Joana não pagam imposto de morte de água. E depois tem um subtítulo, duas irmãs deputadas não pagam renda nem em mim por viverem em casa da amiga e num prédio de família. Quer dizer, qual é o sentido desta notícia? O sentido desta notícia, aquilo que esta notícia induz, a sugestão de falsidade, é que há qualquer coisa de ilegal no comportamento das duas irmãs pelo facto de não pagarem o imposto, que aliás é classificado de morte de água. Enfim, já por si é uma manipulação porque o imposto originalmente foi proposto por Passos Coelho, ninguém lhe chama Imposto de Passos Coelho, chamam-lhe Imposto de Morte de Água, mas isso pronto, lá vá de barato. Agora, quem vê esta notícia, não paga, claro que não paga, mas não tem que pagar. Quer dizer, é tão simples como isso. Na verdade, nem têm propriedades que justifiquem pagar o imposto, vivam em casa da amiga ou num prédio de família. Portanto, a notícia é puramente especulativa. Ela dá a sugestão de que há alguma coisa de errado no comportamento, neste caso, das duas irmãs, quando na realidade não há absolutamente nada de errado. Elas não pagam porque não têm que pagar. E isto é pura especulação jornalística. O bom trabalho desta semana tem a ver com aquilo que nos jornais portugueses, em alguns jornais portugueses, é de excepcional qualidade. A paulada da eleição de Trump teve aqui aspectos muito criativos, ou seja, os jornais que tiveram que defrontar esta realidade, responderam-lhe do ponto de vista gráfico muito bem. Eu tenho aqui dois exemplos de capas que são boas em qualquer parte do mundo, como aliás acontece com várias capas destes jornais. Uma é do público, esta, de uma determinada natureza, portanto, traduzindo exatamente este sentimento de espanto e perplexidade e a dificuldade de imaginar o que é que vai acontecer, o Terreno Desconhecido, é uma excelente capa, que aliás são capas imediatamente a seguir ao acontecimento. E esta é do I, o I é um jornal que eu várias vezes já louvei, tem um excepcional tratamento gráfico das suas capas, tem capas muito boas, de novo, insisto, em qualquer parte do mundo, e pega no Zé Povinho, na figura do Bordalo, e põe o Trump a fazer o manguito, o célebre do Zé Povinho, e é também verdadeiramente bem feita. Não é só o problema do grafismo, que é excelente, é também o problema da utilização destas figuras icónicas para transmitir uma mensagem. Mas mesmo os pequenos detalhes, o I, tudo isto mostra bem uma grande qualidade do jornalista, que estes jornais são, e alguns dos jornais portugueses, são muito bons do ponto de vista gráfico. Uma das forças que apoiou Donald Trump foi o KKKK, o Ku Klux Klan. Ele teve vários apoios vindo desta franja mais radical e talvez aquele que é mais chocante do ponto de vista política, embora também não seja novidade, como mesmo já aconteceu com outros candidatos, foi o do Ku Klux Klan. Vamos falar desta organização, mas vamos colocá-lo no seu contexto histórico. Quando a derrota dos Estados do Sul, dos confederados, na Guerra Civil Americana, seguiu-se um período que é conhecido na história americana como a Reconstrução. É um período em que muitas cidades, muitas localidades tiveram presentes as câmaras negras, os negros ocuparam, exatamente porque eram maioritários, em alguns casos muito maioritários, muitas das funções administrativas que existiam nessa parte dos Estados Unidos, daquilo que enfim, finalmente ficaram os Estados Unidos, e isso provocou uma enorme reação, uma violenta reação. Com exceção do período das guerras, da Guerra da Independência e da Guerra da Sessão, o período mais violento da história dos Estados Unidos é exatamente estes anos a seguir, ao final da guerra. E é um período de uma enorme violência, de uma enorme violência. O Ku Klux Klan nasceu neste período, mas não foi a única organização a nascer neste período. Muitas outras surgiram nesta época igualmente, particularmente violentas. E conseguiram em poucos anos inverter a situação. Ou seja, aquilo que foi durante meia dúzia de anos um período de libertação e de exercício do poder da maioria da população, que eram negros, americanos, foi em grande parte ultrapassado e muitas práticas racistas e muitas práticas que efetivamente colocavam os negros como pessoas de segunda continuaram até a década de 60. E na década de 60 é que há todas aquelas lutas dos movimentos cívicos no sentido de dar direitos cívicos aos negros do sul, iguais aos brancos. Como se sabe, é um período da história americana, mas isso passou-se quase 100 anos depois da Guerra Civil. Portanto, há aqui um período, o período da reconstrução e a reação branca que repôs de alguma maneira o status quo que existia antes. O Cúculo de Coulain é uma organização desta época e vamos ver um pequeno filme sobre a sua história que nos mostra como é que ela surgiu e como é que ela evoluiu, porque ela não surgiu necessariamente como depois evoluiu. E isso é muito importante para percebermos como na história muitas vezes se avança e se recua. Houve um grande avanço nos direitos negros logo a seguir à guerra e um grande recuo logo a seguir que durou quase 100 anos. Vamos ver. Na segunda noite, em 1866, o Ku Klux Klan foi nascido. Surpreendido, a origem do Klan tinha nada a ver com o comportamento de menacing por que era para que era. Na segunda noite, em 1866, o Ku Klux Klan foi nascido. Compreendido, o Ku Klux Klan foi nascido com ideas for the new brotherhood they had formed. They were college men, and college students learned their Greek and Latin, and so they picked a Greek word, Ku Klux, meaning circle, and found it had great alliterative possibilities, added Klan to it. Ku Klux Klan, isn't that a wonderful sound? To further the mystery, the founders decreed that all public appearances were to be made in disguise. Outlandish costumes consisting of flowing sheets, masks, and hats were devised. Absurd-sounding titles such as Grand Cyclops and Grand Magi were created for office holders. New members were to be called ghouls. The founders presented themselves to the town with theatrical flair. The sight of costumed men parading through the streets of Pulaski piqued curiosity. Local men were quick to join. As the Klan grew, mysterious night rides began. The early rides took on a supernatural aspect. Attempting to frighten newly freed slaves, hooded Klansmen claimed to be ghosts of Confederate dead. At first, the night rides produced little violence. But that would change as new Klan leaders realized the hooded order might be used to wage a secret war against the Yankee governments of Reconstruction. Before the Civil War, generations of white Southerners had been raised on the principles of white supremacy. It was an ideal that neither military defeat nor the abolishment of slavery could destroy. At war's end, southern state legislatures passed measures designed to maintain white superiority. These laws, known as black codes, severely curtailed the newly freed slaves' civil rights. In a fact, returning them to a state of bondage and making them second-class citizens. In response, angry congressional Republicans passed the Reconstruction Act of 1867, a strict set of laws which temporarily abolished southern state governments, divided the South into military districts and gave blacks the right to vote. Vale sempre a pena regressar ao passado. Não é que o passado se possa repetir, ou que sequer, em alguns casos, se aprenda muito com o passado. Mas, para todos os efeitos, mais vale conhecê-lo do que desconhecê-lo. Até para a semana. E aí E aí E aí